Olha, eu vou mostrar agora pra você um ônibus lotado, ficou preso no alagamento desta terça-feira, hoje, minha gente, dá uma olhada no busão, ó, os passageiros tiveram que descer às pressas porque o ônibus ficou no meio da enchente, ficou ali preso numa valeta, isso aconteceu na Vila Maria, Zona Norte de São Paulo, no limite ali com Guarulhos, e quem mostra pra gente é a Maria Carolina Paz, alô, Kaká, boa tarde pra você, as suas informações. Olá, boa tarde, Gotino, pra você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral, manhã caótica na cidade de São Paulo, ponto de alagamento na rodovia Presidente Dutra, na região da Vila Maria, na zona norte da cidade, bem na chegada à marginal Tietê. Vans e este ônibus, que estava lotado no momento do alagamento, ficaram parados na água e sem funcionar. Isso aconteceu por volta das 5, 5 e meia da manhã, muita chuva tanto durante o final da madrugada, o começo da manhã, que geraram esses pontos de alagamento em toda a cidade. Só aqui na zona norte, mais de 20 quilômetros de congestionamento. Chegada à cidade de São Paulo, bem complicada, um trânsito intenso. O motorista desse ônibus me contou que estava lotado e todos os passageiros foram resgatados pelo corpo de bombeiros, sem ferimentos. Aí o ônibus começou, o pessoal dentro começou a balançar e veio trazendo ele pra cá. Aí chegou, jogou nessa guia aqui, daqui parou, não saiu mais. Só saiu depois que o bombeiro chegou e tirou o pessoal e o busão continua, até o guincho conseguir tirar daqui. Situação caótica na cidade de São Paulo, imagens impressionantes, Gotino. Você sabe quem é da Vila Maria? Vem pra cá, Marcelinho. Lombardo é da Vila Maria, ele estava me dizendo, Gotinão. Isso aí sempre alagou. Você era criança, já alagava. Sempre alagou. A Vila Maria era famosa pelas enchentes. A água batia joelho, acima do joelho. Quer dizer, quantos anos se passaram aí? Faz pelo menos uns 50 anos. E continua enchendo. Esse é um exemplo vivo, um exemplo real, um exemplo pra você de uma pessoa que viveu nessa região há muitos anos e sempre encheu de água. Cadê pra resolver o problema aí, minha gente? Sempre que chove forte, esse trecho da Dutra enche de água, esses alagamentos se repetem, daqui a pouco tem outros pontos também. Tem que resolver, né, minha gente? Tem que resolver, seja em São Paulo, seja em Guarulhos, seja na cidade que for. E nós estamos aqui pra mostrar.